Alvorada despertando com você Alvorada luz em nosso amanhecer Começa agora Alvorada com Nando Garcia Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior Lá pra você que está aí nos ouvindo, nos assistindo Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa Quero mandar um abraço pra toda a equipe da FEAL que está nos bastidores Trabalhando pra chegar a essa programação 24 horas por dia Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Ramazaki Olá Edson Oi Nando, oi pessoal, como sempre uma alegria enorme poder estar aqui com vocês Pra gente desfrutar da companhia mútua Podendo relembrar alguma coisa do Evangelho de Jesus Sempre com base aqui nas falas do nosso querido Emmanuel Através da psicografia do Chico Vamos lá? Vamos lá, então, olha, o livro é Pão Nosso Com a psicografia do nosso querido Chico Xavier Na autoria espiritual de Emmanuel E temos sempre aquele recorte do Evangelho Agora da carta de Paulo Coríntios 2, capítulo 12, versículo 7 E aí, a fala de Paulo é E para que não exaltasse pelas excelências das revelações Foi-me dado um espinho na carne Mensageiro de Satanás E o capítulo de hoje é O Espinho 126 Né, Edson? Interessante, né, gente? Porque, assim, nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios Ele já estava meio cansado Já estava com uma idade mais avançada Já tinha passado por muita coisa, né? Se vocês derem uma lida em Paulo e Estevam Eu acho que é um dos livros mais lindos que eu já li Que conta, né, essa, a história de Paulo, né? Que começa Saulo, né? Fariseu, doutor da lei, etc E aí, conforme ele toma contato com Jesus Ele se transforma, né? Em Paulo, nascido na cidade de Tarso, etc Que sai para pregar o Evangelho de Jesus, né? Inclusive, ele acaba ficando conhecido Como um pregador que sai para pregar Para os que não são os judeus O apóstolo dos gentios É como ele acaba ficando conhecido Justamente porque, ao contrário dos apóstolos de Jesus Ele não considera que seja importante Pregar a palavra de Jesus Pregar os ensinamentos de Jesus Apenas para os judeus Ele considera que, como isso Como a verdade é a verdade Os ensinamentos são muito importantes Todos deveriam ter a oportunidade de receber Então, nessa segunda carta Ele já está realmente um pouco mais cansado Já viveu muita coisa, né? E aí ele lembra Essa coisa do espinho É assim, é um incômodo, né? É alguma coisa que está ali Para lembrá-lo Que causa dor Que está ali para lembrá-lo o tempo todo Para tomar muito cuidado com o orgulho Para tomar muito cuidado com a vaidade Para tomar muito cuidado com o egoísmo Que são, com certeza Os grandes empecilhos Para qualquer um de nós Nessa nossa oportunidade De estarmos aqui mais uma vez encarnados A gente lida com isso o tempo todo Né? Ou melhor A gente precisa lidar com isso o tempo todo Para não permitir Que atrapalhe A nossa caminhada Né? Que tem um objetivo Né? Como a gente sempre fala aqui Esse objetivo É nos transformarmos em espíritos melhores Cada encarnação É mais uma oportunidade Que nos é dada por Deus Nosso Pai Para nos transformarmos Em espíritos melhores As coisas que de maneira geral Mais interferem e atrapalham Nesse nosso aproveitamento Da encarnação Com certeza São o orgulho A vaidade E o egoísmo E aí quando Paulo se refere a esse espinho Ele está considerando o espinho Um lembrete Né? Alguma coisa que O tempo todo Cuidado Cuidado Não se deixe levar Pelas falas do mundo Né? Aquela história Porque senão Você vai Se perder Nisso Na Né? Na vaidade Ah, porque você isso Ah, porque você aquilo Ah, porque você conseguiu isso Porque você conseguiu aquilo Porque você Nesse Nesse nosso tempo Em que o número de seguidores É Determina o sucesso Ou o insucesso De uma pessoa Quantas pessoas Nós que somos Que lidamos com saúde mental Né? Quantos Entram Em processos Complicados Aí Porque Ai, porque fez Uma postagem E ninguém Curtiu Né? Muito cuidado Com isso Mudam Mudam as formas Mas Os perigos Continuam Sendo Os mesmos Você já entrou? Você já ficou Muito triste Porque você fez Uma postagem Nessa Ou naquela Rede E o número De curtidas Foi muito pequeno Se sim É disso Que Paulo Tá falando Mudam Os espinhos Mas Na prática É a mesma coisa Gente Vamos ao texto Nando Ora o filtro Sobre filtro Né? Os filtros Que são colocados Né? Pra É Pessoa Não Não Ser Realmente Ela E aqui Então O primeiro Parágrafo Diz Atitude Sumamente Perigosa Louvar O homem A si Mesmo Desumindo Desconhecer Que se encontra Em plano De serviço Árduo Dentro Do qual Lhe compete Emitir Diariamente Testemunhos Difíceis É posição Mental Não somente Ameaçadora Quanto Falsa Porque Lá vem Um momento Inesperado Em que O espinho Do coração Aparece E nada Mais Atual Do que Levar Realmente Em consideração As tais Postagens Né? Como o Nando Falou dos filtros Muitas vezes Se usam Artifícios Né? Pra Dar uma Melhorada Seja no Visual Seja no Conteúdo Né? E pra Que? Né? Pra Parecer Ser melhor Do que Se é Parecer Ser mais Bonito Ou bonita Mais Mais inteligente Mais Culto Né? Pra Que? Eu diria que é disso Que Paulo está falando De novo Gente E isso Nunca é Demais Ficar Lembrando Somos Espíritos Não Não Somos Corpos Somos Espíritos Usando Corpos Neste Momento Numa Nova Reencarnação Vou colocar Aqui Os princípios Fundamentais Da doutrina Espírita Considerando Que Se você Não é Espírita Muito Provavelmente Você que está Nos ouvindo Você que está Nos acompanhando Simpatiza Ainda que você Tenha uma outra Tradição Religiosa Independente De qual Seja ela Você com Certeza É simpatizante Do espiritismo E é interessante Essa coisa É Que é o que a gente Chama De múltipla Pertença Religiosa Né? Eu estava Escrevendo Aqui Agora Eu estou Desenvolvendo Alguns textos E estudando Justamente Isso A quantidade De pessoas No nosso País Pra nós Brasileiros Isso é uma Coisa Muito Tranquila As pessoas Elas De maneira Geral Elas Gostam Do conteúdo Do que Diz Né? Este Essa ou Aquela Doutrina Mas não Necessariamente Se prendem Aos rituais Então Você tem Uma coisa Que eu estava Lendo agora Mesmo Que é o Tal do Catolicismo Cultural Então Muita gente Quando é Perguntada No censo Por exemplo Em qualquer Pesquisa Qual é a Sua Religião Diz Responde Católico Mas não Porque vai A missa Não Porque Comunga Não Porque Pertence a Uma família Em que a Maioria Se diz Católico Porque Casou Na igreja Católica Porque foi Batizado Na igreja Católica Porque fez Primeira comunhão Na igreja Católica Mas não Mas não Necessariamente Porque Frequenta Na prática Não vai Na missa Sei lá Quanto Tempo Não Comunga Não sei Há quanto Tempo Mas no entanto Se diz Mas assim Se diz Católico Mas É simpatizante Do espiritismo Conversa lá Com o preto velho Ouve o pastor Cláudio Duarte E por aí Está tudo certo O brasileiro Ele é Muito assim E vejam Quem somos nós Para criticar A religiosidade Ou espiritualidade Religiosidade Espiritualidade Eu diria que O grande objetivo É nos Aproximar De Deus É nos dar Uma orientação Só que O que seria legal Que a gente Não recorresse A isso Só nos momentos Difíceis Só quando A coisa aperta Só quando Vem uma doença Ou vem uma dificuldade Etc É procurar mesmo Entender Os princípios Fundamentais Das várias Religiões Se Você considerar Válido Importante Interessante Adotar Para si Essa ou aquela Religiosidade Mas Independente de qual Religiosidade De qual religião O grande Objetivo De nós Estarmos Aqui É sermos Melhores E para isso Eu diria que Todas as Religiões Vão Te dar Instrumento Vão te dar Ferramenta Vão te dar Orientação Justamente para isso Se transformar Em alguém melhor Quando a gente Pega a doutrina Espírita Como referência Quais são Quais são os Cinco Princípios Fundamentais Do espiritismo Imortalidade Da alma Somos Espíritos Imortais Criados Por Deus Em algum Momento Sei lá Quando Perdido No tempo Mas E temos A eternidade A nossa frente Deus É o outro Princípio Fundamental Inteligência Suprema Causa Primária De todas As coisas É a primeira Pergunta Que Kardec Faz Aos espíritos É a primeira Pergunta De um livro Dos espíritos Que é a obra De referência O que é Deus Inteligência Suprema Causa Primária De todas As coisas Nosso Pai Nosso Criador Imortalidade Da alma Como eu já Falei Reencarnação Esse nosso Processo De aprendizado Ele se dá Ao longo Das várias Encarnações Quantas Vidas Nós Temos Uma Tá Essa conversa Mole De que a gente Tem várias Vidas Temos nada Temos uma só Começou Quando fomos Criados Por Deus E A eternidade Pela frente Qual é o objetivo Pelo menos Objetivo Neste momento Alcançar A condição De Jesus Espírito Mais Evoluído Que já Usou Um corpíteo Como esse Nosso Aqui Tá certo? Por isso Que ele É a nossa Referência Caminho Verdade Vida Né? É Por que Que a gente Busca O ensinamento Do evangelho De Jesus Pra trazer Pra nossa Prática Diária Né? Você veja Que Emmanuel Aqui Em todos Esses livros Que a gente Vem Trabalhando Em todos Eles É sempre Uma passagem Do evangelho De Jesus É sempre Em cima De um Ensinamento Que foi Deixado Por Jesus Porque Ele é O nosso Modelo Ele É o nosso Guia Né? Pluralidade Dos mundos Habitados Tá certo? Esse monte De estrelinha Que a gente Vê No céu Não foi Deus Não colocou Lá Só pra gente Achar bacana Achar bonito Todos Os mundos São habitados Seria Presunção Absurda Nossa Achar Que só Esse planetinha Perdido Aqui No espaço Tem Vida Inteligente Tem Espíritos Criados Por Deus Vamos combinar Que teria Que ser Muito Presunçoso Pra acreditar Numa coisa Como essa Não Todos Os planetas Têm Espíritos O que vai Variar É a matéria Que constitui O corpo Que eles Usam Por quê? O nosso Corpo Ele só É assim Como a gente Conhece Porque a gente Tá neste Planeta Que tem uma Determinada Gravidade Que tem uma Determinada Temperatura Que tem uma Determinada Pressão Né? Se você mudar Como aliás Vocês vejam O que tá acontecendo Com o nosso clima Você começa a mudar Isso vai interferir Diretamente Né? Então sei lá Você pega um planeta Que Vamos pegar o sol Sei lá Qual é a temperatura Na superfície Do sol Mas com certeza Esse corpinho aqui Não dura É nada lá Né? Vaporiza Desaparece Tá certo? Ou seja Os corpos Usados Num lugar Como o sol Numa estrela Fisicamente falando Mesmo Tá gente? Como o sol Tem que ser diferente A matéria Tem que ser outra Porque Essa aqui Sobrevive lá E assim Se a gente Pegar esses planetas Que estão mais próximos De nós Aqui Do nosso sistema solar Né? Que ficam orbitando Em torno do sol Cada um deles E as suas luas É em função De fisicamente Serem diferentes Em termos de gravidade Temperatura e pressão Os corpos Dos espíritos Que habitam Cada um desses lugares Necessariamente Terão que ser diferentes O que não significa Que porque a gente Não enxerga E não vê alguém Igualzinho a gente Não significa Que ali também Não tem espíritos Nesse processo De desenvolvimento Aliás O foco espiritual Júpiter Por exemplo É um planeta Cujos habitantes São Estão mais à frente Do que nós aqui Né? É um planeta Mais evoluído Porque tem espíritos Também mais evoluídos Em moralidade Tá? Quando a gente fala Estamos aqui Em mais uma encarnação Pra sermos melhores Melhores moralmente O intelectual De maneira geral Ele acompanha sim Mas não é porque A pessoa é mais culta Que ela necessariamente Terá uma moral mais elevada Muito pelo contrário Né? A gente tá cansado É só sair na rua Você vai achar É Se você tiver passando dificuldade Fome Tá? Não pede Pra alguém Muito bem vestido Que a probabilidade De você tomar um Vai trabalhar vagabundo Na cara É enorme Pede pro morador de rua Pede pro morador de rua lá Que a probabilidade De ele desenvolver Dividir o pão seco dele Contigo É muito maior Né? Então de novo Moral É moral Coisas materiais São coisas materiais São coisas diferentes Ser melhor A gente tá falando de Desenvolver moralidade Colocar o evangelho De Jesus Como manual mesmo De conduta moral Pra cada um de nós Não é uma coisa bonitinha Pra ler É uma coisa pra ir Incorporando No nosso Fazer diário Independente Do que você faça Independente De como seja A sua família Independente Da sua cor Aça Religião Sexualidade Independente Da sua condição social Beleza? Mas vamos lá Seguindo aqui com o Paulo Que é o que nos interessa E aí O nosso Emmanuel Aqui No parágrafo Diz O discípulo prudente Alimentará Confiança Sem Basófia Ou seja Eu vi aqui No dicionário É Vaidade Exacerbada Então O discípulo prudente Alimentará Confianças Sem Paidade Exacerbada Revelando-se Corajoso Sem ser Metediço Reconhece A extensão De suas dívidas Para com o mestre E não encontra Glória Em si mesmo Para verificar Que toda a glória Pertence A ele mesmo O Senhor E é interessante Gente Porque que Na doutrina espírita É Um Um das Uma das Frases Importantes Uma das práticas Mais importantes É fora da caridade Não há salvação Especificamente Por causa disso Né Essa coisa De Ficar Vomitando Palavras Né Para demonstrar Vaidade Presunção Para se Passar De bom De melhor Né De bacana É bobagem Né Na prática Quando Quando a gente Se coloca Na tarefa Não é por nós Porque nós Somos bons Porque a gente É Porque você é bonzinho Que você sai distribuindo comida Para morador de rua Não é porque você é bonzinho Que você pega e distribui cobertor Não é porque você é bonzinho Que aliás Vou dar um toque aqui Para vocês Uma dica Legal Entendeu Que é o seguinte Comida e cobertor Não que seja ruim Claro que não é Mas tem muita gente Graças Né A Deus Tem muitas Muitas pessoas Independente de qual é a religião Que estão distribuindo Né Se você sair de casa E for para uma praça Onde tem muito morador de rua E ficar lá parado Observando Você vai ver que virão vários grupos Todos os dias Graças a Deus também Trazendo marmitex Trazendo sopa Trazendo lanche Etc Né Então sugestão Se você está disposto A fazer alguma coisa De bom Para o seu próximo Monta kit de higiene Porque isso A gente não vê muito Sabe Qual é a importância De um pacotinho De absorvente Para a mulher Que está morando ali na rua Sabe Uma calcinha Uma cueca Um sabonete Um shampoo Porque Né Muitas vezes A pessoa Ela não Não está Limpa Porque vamos combinar Que é difícil Não são Não é fácil isso Né E aí De repente Se você monta lá Um kitzinho Com um shampoo Um sabonete Um sabonete Uma calcinha Ou uma cueca Um pente Né Para as mulheres Gente Qual que pode ser A diferença Que o batom Pode fazer Na vida dessas pessoas Sabe Em termos de alegria Em termos de Poder se sentir Mais bonita E o caramba Então um gilete Sabe São coisas assim Que a gente Nem dá muito valor Mas para de repente Para alguém Que está em condição De morador De rua Etc Pode fazer Muita diferença Então né E isso a gente Não vê Muito assim Ser distribuído E vamos combinar Que também não é nada Do outro mundo Não Né Não precisa de muita Grana E outra Não precisa fazer Cinquenta Duzentos kits Faz quatro Né É E E sai Levando Que eu tenho certeza Que vai fazer Muita diferença Na vida dessas pessoas Mas voltando Fazer isso Não é para se passar De bonzinho Ah é porque eu sou Caridoso Ah porque eu sou Espírita Porque eu sou Evangélico Porque eu sou Cristão Porque eu sou Não Não Quando Na verdade Fazer isso É inclusive Uma desculpa Para você poder Sentar e conversar Um pouquinho Com a pessoa É Não é nem Pelo entregar A coisa Muitas vezes De repente Você vai levar Lá de novo A gente já falou Isso aqui antes Você vai levar Uma armitex Para a pessoa E a pessoa Vai virar Para você E vai falar Ah não Obrigado Eu já comi Né Deus te abençoe Não precisa Eu já comi Gente Aproveita Deixa Se ele permitir E tem que pedir E tem que perguntar Inclusive Para conversar Um pouquinho Muitas vezes Essa pessoa Não precisa De comida Ela já Comeu mesmo Alguém acabou De passar Entregou Alguma coisa Ela já se alimentou O que ela precisa É ouvir Sabe E se você Tomar o cuidado De dar uma lida No evangelho Na bíblia No livro Dos espíritos No No Na obra De referência Da tua religião E puder levar E puder levar Para ele Uma palavra De consolo Tá Não é para falar Que Vagabundo Né Bêbado Drogado Não Entendeu Uma palavra De consolo Porque vamos combinar Gente Estar Numa condição Como essa É para quebrar O orgulho Se a pessoa Não fosse Orgulhosa Eu diria Para você Que De novo A gente não pode A gente não sabe Por que Que a pessoa Está lá E talvez Descobrir Seja bem legal Mas Eu diria Que muito Normalmente O que você descobre A pessoa Extremamente Orgulhosa Não é porque Ela não está Naquela Que ela está Naquela condição Que ela não é Normalmente Ela está Porque é Né Sabe Brigou Com a família Brigou Não quer saber De ninguém Prefere Estar Lá A dar O braço A torcer Prefere Estar Lá A pedir Ajuda Prefere Estar Lá Do que Recorrer Muitas vezes Você fala Escuta Você não gostaria De tentar Achar a sua Família Não Eu sei Onde eles Estão Né Eu não Quero Ninguém Se metendo Na minha Vida Dizendo Como eu Devo Como eu Não devo E o caramba Tá Então Muitas Vezes Levar Uma palavra De consolo Para essa Pessoa Pode ser Mais importante Até Do que Comida Pode ser Mais importante Até Do que Um cobertor Por que Nós estamos Aqui Para nos Transformarmos Em pessoas Melhores Todo Todo Esse Sofrimento Toda Essa Dor Toda Talvez Não Fossem Necessários Né Se a Pessoa Entender E Puxa Vida Nunca é Tarde Gente O dia Mais importante Aquela História É o Hoje Né Porque Ontem Não Tem Jeito Já Foi O Amanhã Vai Depender Do que A Gente Fizer Agora Então Talvez Começar A fazer Alguma Coisa Pelo Próximo Agora Né Seja O que Cada Um De Nós Precisa Para Realmente Conseguir Ter Um Aproveitamento Melhor Dessa Nossa Encarnação Que É a Mais Importante Como Sempre Né E o E o Emano Ele Fala Aqui Justamente Disso Vamos Pegar Mais Um Trechinho Né Vamos Lá E aí Emmanuel Diz Não São Poucos Os Homens Do Mundo Invigilantes E Inquietos Que Após Receberem O Incenso Da Multidão Passam A Curtir As Amarguras Da Soledade E Muitos Deles Se Comprasem Nas Galerias Da Fama Qual Se Estivessem Convertidos Em Ídolos Eternos Para Chorarem Mais Tarde A Só Com Seu Espinho Ignorado Nos Recessos Do Ser Então Emmanuel Ele Pega Assim Ele Vem E Dá Realmente Aquela Cutucada Porque Você Veja No Parágrafo Anterior Que Acabei Deixando Passar Reconhece A Extensão Das Suas Dívidas E Não Encontra Glória Em Si Mesmo Veja Nós Somos Espíritos Que Estamos Aqui Num Planeta De Provas E Expiações De Novo A Gente Já Falou Várias Vezes Se A Passar Por Prova É Porque A Gente Está Num Processo De Aprendizado Se A Gente Precisa Passar Por Expiações É Porque Andamos Andamos Fazendo Escolhas Ruins Tá Certo E Por Isso Cada Escolha Sempre Gera Uma Consequência Estamos Muitas Vezes Vivendo As Consequências Dessas Escolhas Ruins Que Foram Feitas Em Algum Momento E Não Precisa Ter Sido Nessa Encarnação Ele fala Você Fica Buscando As Palmas Da Multidão Para Depois Muitas Vezes Sofrer A Amargura Da Solidão Né Por Que Fica Aí Nessas De Da Grandeza Da Fama Como Se Fosse Um Ídolo Que É Uma Bobagem De Novo Essa Coisa Da Idolatria É Você Ficar Massageando O Ego Né Vocês Vejam Que Kardec Gente Kardec Por Que Por Que A Doutrina Não É A Doutrina De Kardec Por Que Essa História De Kardecismo Que Tem Gente Que Fala Aí Não É Bobagem Né Porque A Doutrina Não É De Kardec Kardec Só Organizou A Doutrina É Dos Espíritos A Doutrina É A Doutrina Espírita Né Não É A Figura De Kardec Ela É Respeitada Pelo Trabalho Imenso Que Ele Realizou Agora Os Próprios Espíritos Disseram Se Ele Não Tivesse Dado Conta Outra Pessoa Teria Feito Por Isso Que Não É Para Ficar Idolatrando A Figura Da Pessoa Respeito É Muito Importante Mas Não Idolatrar Quem tem Que Ser Reverenciado É Deus Nosso Pai É Jesus Nosso Mestre Porque É Nosso Exemplo Etc O Resto Não Não É Porque Esse Ou Aquele Palestrante Ele É Muito Bom Não É Vocês Que Acompanham A Rádio Boa Nova Vocês Que Acompanham A TV Mundo Maior Nós Temos Gente Maravilhosa Né Comunicadores Maravilhosos Mas Não É Porque Eles São Maravilhosos Que eles Devam Ser Idolatrados Muito Cuidado Até Porque Vai Quebrar Cara Né Não Faça Isso Pode Conversar Com Cada Um Né Não Faça Isso Porque A hora Que Perceber Que A gente Faz Muita Bobagem Você Vai Se Decepcionar Você Vai Se Frustrar Beleza Mas Vamos Dar Aquela Nossa Parada Importante Para A gente Poder Fazer A nossa Prece As Nossas Vibrações Então Por Momento De Prece De Vibrações Naquele Momento Que a gente Sugere Você Preservar Um copo De Água Uma Garrafa Um recipiente E os Benfeitores Vão Trabalhar Nessa Água Quando Você Estiver Ouvindo E Assistindo Esse Programa Então Vamos Lá Possamos Nesse Instante Elevando Os Nossos Pensamentos Ao Mestre Jesus Aos Benfeitores Espirituais Peçamos Então Senhor Jesus Entre Os Espinhos Que Vivemos No nosso Mundo Gerados Muitas Vezes Por Nossas Próprias Atitudes Dentro Muitas Vezes Da Vaidade Do Orgulho Não é Como Edson Comentou E Que Nós Possamos Então Avaliar O Nosso Procedimento Pedindo A Ti Senhor Que Nos Inspire Para Que Os Espinhos Que Nós Temos E Que Criamos No Nosso Caminho Possam Ser Retirados Para Que As Flores Venham Nascer Para Que Elas Venham Nos Perfumar Elas Venham Ser Referências Para Um Caminho Melhor Por Isso Senhor Entre Espinhos Dores Entre Desabores Entre Senhor Desafios Que A Tua Luz Possa Vigorar Por Isso Agora Pedimos A Todos Os Seres Do Nosso Planeta A Todos Os Nossos Irmãos Todas As Pessoas Espíritos A Todos Os Lugares Todos Os Lares Nossos Familiares E Entes Queridos As Pessoas Da Nossa Comunidade Sociedade Do Nosso Da Da Nossa Cidade Do Nosso País Do Nosso Planeta Que A Vossa Luz Possa Senhor Emoldurar A Nossa Vida As Nossas Consciências Afim De que A Possa Seguir Com Mais Fé Com Mais Força De Vontade De Realizar O Melhor Entre Todos Nós Que a Tua Paz Nos Envolva Senhor Jesus Não Tão Somente Agora Nesta Hora Mas Por Todo Sempre Que Assim Seja Muito BR Quer Falar Com a Central Nossa De Atendimento Tem O 0800 12 018 38 E O Fixo 11 24 58 3 2 1 4 Se Você Tem Smartphone E Provavelmente Você Tenha Entre Pelo WhatsApp O Número Do WhatsApp Baixe No Seu Smartphone 11 97 8 34 22 46 E Se Você Pudere Quiser Fazer Uma Doação Espontânea Instantânea Use O Pix Temos A Chave Aqui É Um Número De Celular Mande O Pix Para Feal 11 97 261 0272 A Fundação Espírita André Luiz Espera Sua Colaboração Não Para Fundação Mas Para Aqueles Que Estão Nos Ouvindo E Nos Assistindo Ou Poderão Nos Assistir E Ouvir Muito Bem Edson Eu Vou Ler Aqui Então Mais Uns Parágrafos E Emmanuel Diz Por que Assumir Posição De Mestre Invalível Quando Não Passamos De Simples Aprendizes Não Será Mais Justo Servir Ao Senhor Na Mocidade Ou Na Velhice Na Abundância Ou Na Escassez Na Administração Ou Na Subalternidade Com O Espírito De Ponderação Observando Os Nossos Pontos Vulneráveis Na Insuficiência É Imperfeição Do Que Temos Sido Até Agora Eis as Questões Aqui Pode-se Considerar Mestre Né A Referência Que A Gente Tem Se A Gente Pode Realmente Chamar Alguém De Mestre É A Jesus Ele É A Nossa Referência E Será A Nossa Referência Sempre Porque Vejam Essa Sucessão De Encarnações Tem Como Objetivo Fazer Com Que A Gente Haja De Acordo Com Os Ensinamentos Dele Modelo E Guia Tá Certo Enquanto A Gente Não Conseguir Realmente Fazer Ser Assim Né Não É Fazer É Ser Assim Nós Vamos Continuar Né Nessa Nesse Ciclo De Reencarnações E Vamos Combinar Planeta De Provas Expiações Daqui A Pouco A Gente Consegue Melhorar Um Pouco E Vai Para Regeneração Para Melhorar Mais Para Conseguir Ir Para Um Outro Mundo Que Seria Um Mundo Feliz Para Aí Sim Conseguir Chegar No Tal Do Planeta Celeste Moradas De Espíritos De Espíritus De Nosso Querido Mestre Jesus Ou Seja Tem Muito Chão Pela Frente Ainda Né É Quanto Mais A gente Conseguir Caminhar Quanto Mais A gente Conseguir Crescer Quanto Melhor For O Nosso Aproveitamento De Cada Uma Dessas Encarnações Menor O Tempo Que A gente Vai Ser Obrigado A Passar Nestes Planetas Nestes Mundos Que Vamos Combinar É Só Dar Uma Olhadinha A Nossa Volta Não São Dos Mais Agradáveis Não Né Aqui A gente Lida No Dia A Dia Com Muita Dor Com Muito Sofrimento Né Com Muita Doença Que São Consequências Das Nossas Escolhas Dor Sofrimento E Doença Neste Lugar Em que Nós Estamos São Os Nossos Espinhos Paulo É Vamos Cominar Que Não Dá Para Nos Comparar A Paulo Não Né Paulo Ele 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 Considera Que Os Espinhos São Importantes Justamente Porque Ele Assumiu Uma Tarefa Um Compromisso Que Vamos Combinar Que A gente Não Dá Conta Ele Largou Tudo Ele Largou Literalmente Tudo Gente Doutor Da Lei Família Rica Romano Rico Tinha Tudo Em Termos Materiais Ele Abandona Tudo Isso Tá Certo Pra Ser Servo De Jesus Pra Sair Pregando Porque Vamos Cominar Pregar A mensagem De Jesus No Mundo É Tomar Pedrada E Ele Tomou Pedrada Literalmente E Vamos Cominar Veja Se Hoje Já Não É Muito Tranquilo Pensa Dois Mil Anos Atrás Que É Quando Ele Saiu Fazendo Isso Pedrada Literalmente Caminhando Literalmente De Sandália Literalmente Né É Não É Brincadeira E por que Ele Considerava Tão Importante Pra Ele Os Tais Espinhos Porque É O Que Fazia Com Que Ele Continuasse Caminhando Sem Se Deixar Levar Porque Gente Você Chega Numa Comunidade Qualquer Naquela Época Coríntios Tessalornicense Sei lá Qualquer Comunidade Dessa Pregando Porque veja Ele tinha o dom Da palavra Fariseu Pregando Alguma coisa Como o evangelho Que veja Por que Que Os Ensinamentos De Jesus Eles fizeram Tanto Sucesso Porque Eles Levavam Esperança Pra Esse Pouco Né Você Com o dom Da palavra Chega Num lugar De gente Muito Sofrida Com Alguma Coisa Que Traz Esperança Que Muda A vida Se fosse Continuar Né Doença Doença Qualquer Qualquer Sofrimento Que Você Que Nós Estejamos Vivendo Nesse Momento São Consequências De uma Escolha Que não Foi das Melhores Feitas Em algum Momento São Importantes São importantes Eu diria Que Importantíssimas Tá Porque Quantas Pessoas Você Conhece Ou Quantas Pessoas Você Já Ouviu Falar Que Depois De um Câncer Por Exemplo Mudou Se Transformou Numa Pessoa Melhor Quantas Pessoas Você Conhece Ou Já Ouviu Falar Que Depois De uma Perda Perdeu Um Filho Perdeu Um Pai Uma Mãe Alguém Muito Importante Reviu Os Valores E Se Transformou Numa Pessoa Melhor Né Quantas Pessoas Você Viu Que Depois De Uma Depressão Em que Tentou Se Matar Tá Certo Se Transformou Numa Pessoa Melhor Agora Precisa Passar Por Isso Precisa Dessa Dor Toda Precisa Desse Sofrimento Todo Precisa Ficar Doente Pra Se Transformar Vamos Combinar Que Não Né Quando A Gente Tem Essa Benção De Tomar Contato Com O Evangelho De Jesus Sem Sofrimento Quando A Gente Tem A Benção De Tomar Contato Com O Evangelho De Jesus A Luz Da Doutrina Espírita Que Esclarece Gente Esclarece Demais Consola Demais Não Precisa O Que A Gente Precisa Realmente É Mudar A Partir Deste Momento Não Não É Estudar Entender Só Ficar Juntando Conhecimento É Colocar Em Prática Esse Conhecimento Cada Conhecimento Se Alguma Coisa Diz Que Nós Conversamos Ao Longo Desse Pequeno Período Que Estivermos Juntos Que Vocês Nos Deram A 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 Poder Compartilhar Juntos Alguma Coisa Fez Sentido Traga Para Tua Vida Agora Entendeu Não é Ai Que Bonito Que Legal Nossa Você Tem Que Ver Hoje De Manhã Eu Tive A Chance De Ouvir Algumas Coisas Tão Bacanas É Do Que Ele Falou Ah Mas Foi Tão Bonito Foi Tão Legal Foi Tão Não Pega Qualquer Coisa Disso E Traz Para Tua Vida Se Você Puder Fazer Isso Com Certeza Vai Diminuir A Quantidade De Espinhos Porque Eles Não São Necessários Né É Nós Não Estamos Como Um Paulo Saindo Por Aí Pregando A Palavra De Jesus Né Debaixo De Sol Debaixo De Chuva Né Tomando Pedrada Nós Estamos Com Um Relativo Conforto Nesse Momento Tendo Como Mais Importante Poder Fazer Diferença Nas Nossas Próprias Vidas E Nas Vidas Das Pessoas Que Estão A Nossa Volta Façam Essa Diferença Que Jesus Nos Abençoe A Todos Que Jesus Nos Fortaleça Que Jesus Nos Dê Coragem Para A gente Poder Realmente Colocar Em Prática Tudo Isso Que A gente Conversou Aqui Beijo No Coração Até A Próxima Fiquem Com Deus Obrigado Edson Obrigado A Todos E Ficamos Aqui Então Com Alvorada E Esperamos Você No Próximo Programa Tchau Tchau Edson Tchau Nando Tchau Pessoal Alvorada Despertando Com Você Alvorada Luz Em Nosso Termina Aqui Alvorada Com Nando Garcia